Se você tem uma empresa e todo dia é aquela luta para você conseguir fechar as vendas do dia, para você fazer as vendas que você necessita para pagar as contas do dia, do mês, do ano, se todo dia é uma aventura diferente, que você tem que tirar um coelho da cartola, você tem que criar uma solução mirabolante para você conseguir fazer mais vendas para o seu negócio, então falta uma coisa para você, falta um funil de vendas. O que é um funil de vendas? Um funil de vendas é um processo que ele é automático, ele faz as suas vendas acontecerem no piloto automático, ele é automático, ele é previsível, você sabe exatamente quanto de dinheiro que vai sair lá do outro lado do funil e ele é escalável, quer dizer, você consegue escalar e fazer as vendas crescerem cada vez mais, controlando cada etapa desse funil de vendas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, se você não tem um funil de vendas, você não tem um processo previsível, ou seja, cada dia é uma aventura diferente, você não tem um processo escalável, tem dias que você vende muito, tem dias que você vende pouco, aí você passa dois dias sem vender nada, aí você vende mais um tanto no outro dia, você não prevê e você não consegue escalar de maneira automática e ele não é automático, quer dizer, depende de você o tempo todo fazendo essa roda girar e ele não está no piloto automático, um funil de vendas faz com que as vendas da sua empresa ocorram no piloto automático, é isso que eu falo aqui no meu canal, aqui no meu perfil, sobre funis de vendas, você quer saber mais sobre funis de vendas, dá uma olhada aqui nos vídeos do canal, que eu tenho certeza que isso vai ajudar para caramba a sua empresa a crescer cada vez mais através de um processo automático, escalável e previsível, faça suas vendas acontecerem no piloto automático, as vendas da sua empresa no piloto automático. E aí